A TV Câmara acompanhou em 2022 a aprovação da lei que teve o objetivo de diminuir o preço da energia e dos combustíveis por meio da redução de impostos. Combustível e energia são a base estrutural do desenvolvimento de qualquer país. A TV Câmara transmitiu também audiências com a presença do então ministro de Minas e Energia. Na época, deputados da oposição disseram que a lei não era suficiente e sugeriram uma mudança na política de preços da Petrobras. O Ministério de Minas e Energia não tem chance nenhuma de alterar o PPI. É no Congresso que decisões como essa que afetam o seu dia a dia são tomadas. E a TV Câmara divulga tudo há 25 anos.